O problema de investigação social. Cara, está inadimplente, está com problema de protesto, tem que limpar o nome. Vai lá no Serasa, vai lá nos cartórios, tem que limpar o nome. Porque o problema não é você dever. Até dever, todo brasileiro hoje que tem problema, é normal isso aí. Então, se você demonstrar que tem um débito, mas está procurando uma composição de acordo, ok, sem problema nenhum. Então, se demonstra ali que você está pagando, integralizando, está tendo um acordo, ok. O problema é você dever e não pagar, e configurar eventualmente aí algum tipo de ardil de você se excusar de cumprir com as suas obrigações. Aí é que é problema. Então, cuide também da sua vida financeira, porque a PM tem problema com esse negócio de calote.